Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é quarta-feira, hoje é o dia da nossa receitinha de minuto e olha o que eu trouxe aqui para vocês. Lembra da coroa que nós fizemos na última aula da receita de minuto? Eu encapei toda essa coroa aqui ó, para não ter que ficar estruturando coroa, passando produto para ela ficar mais durinha, para que ela fique mais bonita na santa. Então, eu ensinei na aula, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, a forma que eu fiz essa coroa aqui. E hoje, eu fiz uma bolinha, olha só, para que essa coroa se transforme na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Ficar fazendo bolinha, depois ficar enchendo essa bolinha, dá um trabalhão. Então, pensando nisso, o que que eu fiz? Eu peguei uma bolinha de isopor. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de trabalhar com bolinha de isopor. Já usei essas bolinhas de isopor nos pezinhos das bambolinas e também nas mãozinhas, outras medidas, né? E essa daqui é uma bolinha de 25 milímetros. Tem bolinhas de 15 milímetros, 20 milímetros. Então, o importante é vocês verem como é que eu fiz essa bolinha aqui. Aí, você pode diminuir a bolinha e usar um fio mais grosso. De repente, né? Usar uma bolinha de 15 milímetros com fio amigurumi. Eu ainda não testei, tá? A forma que eu faço, que fica mais delicada, é essa aqui com fio Cléa 1000. Então, bolinha de 25 milímetros. Se você achar interessante, pega de 20, testa também. E fio Cléa. Fio Cléa, eu trabalho com agulha 1.3 milímetros. E pra essa aula, eu vou usar a agulha de tapeçaria. Você pode trabalhar com agulha mais fina, se você quiser, pra tá fazendo arremate, tá? Vou usar a tesoura. E vai ficar linda essa coroa aqui, ó. Gostou? Eu quero agradecer muito a companhia de vocês em todos os vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece o canal, eu te convido a conhecer. E se você gostar, se inscreve, ativa as notificações, que aí você não vai perder nenhum vídeo. Amigurumis lindos, com ótimo acabamento pra você fazer uma renda extra, ganhar um bom dinheiro, você vai encontrar aqui. Então, vamos pra aula. Vamos aprender a fazer essa bolinha aqui, pra que a coroa das suas santinhas fique assim, ó, bem perfeitinhas. Então, vamos pra aula. Eu vou fazer, então, aqui um anel mágico. E vou colocar... Dez pontos baixos. Aquelas duas correntinhas que eu fiz, já me serviu de primeiro ponto. Aqui é o meu segundo ponto. E assim, eu vou colocar dez pontos aqui. Terminei, então, aqui os dez pontos. Vou fechar o meu anel. Essa cor vermelha, ela é bem viva. Então, talvez no vídeo não vai ficar legal a visualização aqui dos pontos. Mas, o processo pra você fazer é esse, tá? Eu vou fechar o meu anel. E vou marcar a minha carreira. Agora, aqui, eu vou colocar dois pontos em cada ponto da minha carreira de base. E eu vou ficar com 20 pontos baixos nessa segunda carreira. Já terminei, já marquei, e vou começar a minha terceira carreira. Na minha terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por dez vezes. E aí, no final, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, já fiz um. Venho aqui pro segundo, faço um aumento. E depois, novamente, um ponto baixo. E depois, um aumento na volta toda. Terminei, então, aqui a minha terceira carreira. Aí, o que que eu faço com a bolinha? Eu pego a bolinha e coloco ela aqui, ó. Eu acho que já dá pra eu subir as carreiras aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir carreiras retas. Eu vou fazer aqui cinco carreiras retas, de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos. Então, se eu tenho três voltas aqui, mais as cinco que eu vou fazer, no final, eu vou ficar com oito carreiras. Mas aqui, ponto sobre ponto, essa bolinha aqui já vai começar a fechar. Que é onde eu vou encaixar essa bolinha dentro. Vamos lá? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras e volto pra gente continuar. Terminei, então, aqui as cinco carreiras retas, com 30 pontos. E fiquei com um total aqui de oito carreiras. Já deu uma fechadinha. E aí, eu vou colocar a bola pra ver se ficou no tamanho ideal que eu quero. Olha só. Encaixou certinho. Eu ainda tenho aqui mais um espacinho. Então, eu vou fazer aqui mais três carreiras retas, com 30 pontos. Terminei, então, aqui as três carreiras. E aí, eu fiquei com um total de onze carreiras, tá? Do início até aqui. E aí, eu vou colocar a minha bolinha novamente. Então, vocês vão fazendo isso. Vocês vão fazendo, coloca a bolinha. Porque a tensão de pontos de uma pessoa pra outra muda. Então, às vezes, vocês não vão precisar de todas essas carreiras antes da diminuição. Ou, às vezes, vocês vão precisar de mais carreiras pra começar a diminuir. No meu caso aqui, do jeito que tá aqui, eu não quero que essa bolinha fique aparecendo a parte do isopor, né? Então, eu não quero fazer diminuição pra ficar buraco. Então, aqui, eu ainda vou fazer mais uma carreira reta com 30 pontos. Terminei, então, mais uma carreira. Então, eu fiquei aqui, ó, no total com 12 carreiras. E agora, eu vou colocar aqui a minha bola. Pronto. É assim que eu quero pra eu começar a diminuir. Tá vendo que aqui, ó, tem uma folga? Ó, se vocês olharem bem, tem uma folga. Se eu deixo muito apertado, na hora que eu começo a fazer as diminuições, vai ficando buraco. E vai ficar aparecendo o branco do isopor. Tá? Então, agora, na minha carreira de número 13, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Por 10 vezes. E aí, no final, eu vou ficar com 20 pontos. Na décima terceira carreira, não tem segredo. É um ponto baixo e uma diminuição. Eu terminei aqui, então, com 20 pontos baixos. E agora, eu já até marquei aqui, ó, a minha carreira de número 14. E já comecei um pontinho aqui, e vou fazer uma diminuição. Então, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Só que eu não vou fazer aqui diminuição. Porque se eu fizer isso, vai ficar buraco. Então, agora aqui, eu vou diminuir as diminuições. Então, eu vou fazer uma diminuição aqui no começo, ó. E aí, eu vou fazer mais uma diminuição por aqui. Eu vou diminuir dois pontinhos, e eu vou ficar com 18 pontos nessa volta de número 14. Então, eu já fiz aqui, ó, ponto baixo e uma diminuição. Vou percorrer normalmente. Faço aqui meus pontinhos. Até chegar ali do outro lado. Ó, tá vendo que eu já cheguei aqui, ó? Eu fiz a diminuição aqui, e já cheguei aqui. Então, aqui, eu vou fazer uma diminuição. E aí, eu continuo fazendo até chegar lá no comecinho. Ó, aqui é o início. Eu já vou até fazer aqui um ponto, e vou marcar a carreira. Esse fio aqui, ó, é o fio do começo. Eu vou passar ele pra cá, pra depois fazer um arremate. Notem que, ó, não tá apertado. Tá vendo aqui, olha? E agora, eu vou conseguir fazer aqui, uma carreirinha também, de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, eu venho aqui, olha. E nessa hora, vocês não precisam ficar contando pontos, não, tá? Porque aqui, nós vamos fechar essa bolinha. É o que importa. Então, não tem necessidade de ficar contando. Mas, vamos fazendo aqui um ponto baixo e uma diminuição, até chegar lá no final. Então, ó, ponto baixo. Um ponto baixo, uma diminuição. O que importa agora, nesse momento, é fechar a bolinha. Um ponto baixo. Uma diminuição. E já, já, eu volto pra gente continuar. Terminei aqui. Olha como que ficou. E agora, eu vou terminar aqui essa volta fazendo diminuições. Não importando quantas diminuições eu vá fazer aqui, tá? O importante é fechar aqui essa volta. Eu nem precisei chegar até o final, tá? Já fechou. Com aquelas diminuições que eu fiz. E agora, já cortei o fio. E aqui, eu vou usar a minha agulha de tapeceiro, pegando todas as alcinhas de fora e fechando essa bolinha. Eu vou usar de tapeceiro mesmo. Era uma agulha mais grossa, porque eu tô sem a fina aqui. Mas, se você quiser, você pode pegar aí a agulha mais fininha. É só ir pegando aqui, ó, todas as alcinhas de trás. Essas alcinhas de fora. Desculpa, de fora, tá? As alcinhas que ficam pra fora. Deixa eu tirar esse marcador. E aí, eu continuo aqui, ó. Esse daqui é o falso anel mágico, né? Que nós fazemos aí nos amigurumis, quando nós vamos arrematar. Fechei minha bolinha. Aí, é só pegar um fio aqui, ó. Eu passo por dentro. Remate normal, gente. Que a gente tá acostumado a fazer. Pego um fiozinho. Aí, eu acho que eu vou até fazer um encontro aqui, ó. Com esse fio que eu deixei do começo. Dou um nozinho aqui nos dois, e escondo ele aqui dentro da bolinha. Voltei com a bolinha arrematada. Olha aqui, que perfeição redondinha. Sem precisar ficar enchendo a bolinha. Tendo aquele maior sacrifício. Então, eu coloco aqui dentro da minha coroa. E aqui embaixo, você pode pressionar assim, ó. Porque é isopor. Então, você pode dar uma pressionada, tá vendo, ó? Porque na hora que for colocar na cabeça da santinha, essa parte aqui tem que tá plana, né? Aí, é só dar essa pressionada. Que eu mostrei pra vocês aí, ó. Arrumar a coroa depois, ó. Aperta bem, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui tem que ficar plana, tá? Aí, depois é só arrumar aqui, olha, a coroa. Ó. Deixa bem linda. E tá pronta aqui, a coroa de Nossa Senhora de Fátima, para as santinhas em amigurumi. Gostou da aula? Eu espero muito que sim. E eu te aguardo, então, nos nossos próximos vídeos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Grande beijo e fiquem com Deus!